Essa parte é que eu tinha passado já, eu me ferrei no final desse corredor, né? Tem que executar esses dois caras, né? Não, 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 vai me vir, vai me vir! Abri fogo! Vamos morrer, pô! Não! Por que eu não tenho arma? Concentra, porra, vai! Eu não tenho arma, caralho! Toma! 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 Pô, me mata logo, cara. Vamos matar todo mundo na mão mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toda vez eu faço tanta merda. Não velho! Não acredito que eu vou conseguir do jeito mais escuro. Agora eu vou conseguir porque eu tenho arma. Eu acho que foram todos. É, mas aqui tinha uma porcaria na câmera que me dedurou da outra vez. Obrigado, fogais. Vamos, precisamos passar por ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como que eu estou em combate? Não tem ninguém aqui Beleza então Pô tu estava ai né O jogo querendo engasgar Jogo por favor não faz isso comigo Qual é essa terceira árvore? É mesmo uma árvore Beleza Não tem um pedaço 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 Obrigado também eles estão aqui Vai 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 É disso que eu estou falando Não tem um pedaço Não tem um pedaço Não tem um pedaço Não tem um pedaço Não tenha um pedaço Que era a resposta É de um pedaço Ele primeiro Porra, se ficar na minha frente eu não consigo nada pra mim Parece que não se alguém se for, sim. Não, 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 não. Atenção! Atenção! Apertei! Vai, vai, vai! Agora! Meu amigo! Alvo atingido! Colão atingido! O parque de pistola é muito melhor! A pistola arrebenta todo mundo! Ele tomou! Pistola não, separado. Pistola não, separado. Guerros de merda. Acho que foram todos. Duvido. Tô vendo, tá. Compeque Quase, esse era o nome que eu tava tentando lembrar. E pior que a gente ainda vai ser como culpado de quem matou o cara. Merda. Apareceu um cara ali, viu? Ali. Tem um cara aqui, ó. O inimigo mais difícil do jogo de matar. Aí, peguei um carro de acesso e segurança. O que? Estamos perdendo tempo, vamos! Vamos. Saburo, Arasaka. 150 anos. E hoje, dentre tantos dias, devieta. Bem essas postas de divina comédia, né? O que? 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 O que, Fábio? O O que é o professor? Porra, terminou de descer quando? Não é brincadeira não, é muito tiro Vou morrer Ae, caralho! 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 Quem estiver ai, não esqueça de compartilhar Vai 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.